Rapaziada, chegou o dia de nós fazer fumaça, será que chegou o vídeo da gente fazer esse motor funcionar? Não sei, eu espero que você fique até o final, não pule o vídeo e se você não for inscrito já se inscreve se não tá entendendo nada também, só volta um vídeo que você vai entender o que eu tô fazendo você vai entender tudo isso aqui, como vocês podem ver tem muita coisa pra nós fazer vou mostrar em detalhes pra você, então fica até o final do vídeo, não esquece de se inscrever no canal deixe seu like e bora! Rapaziada, então vocês viram no vídeo passado, então eu mostrei aqui a solda que foi feita a carcaça tá pronta, coloquei meu vira que vai ser o curso 54, esse vira aqui tá trancado né, mas nós vamos usar, nós vamos abrir, chegou a minha biela, a bielinha, botar a bielinha da TXK, como tudo é um experimento, então não precisa botar um original agora, o pistão ia botar forjado, mas ele é muito caro, então não tem porque nós arriscar com algo assim agora, afinal eu experimento, vou ver se dá certo, que eu acredito que vai dar, então eu tô com o pistão aqui 64,5 e a camisa tá pronta já, já deixei tudo prontinho, tudo certinho nas medidas, tá tudo medida original, tá tudo as alturas original, então depois eu trabalho isso no cilindro, o cilindro já tá desenhado certo, porém depois fazer uma alteradinha quando ele tiver encaixado, é assim que eu faço, tá? Tô com o pistão aqui deslocado, pino deslocado, depois disso eu posso estar mostrando nessa frente, o que que é o pino deslocado, isso faz com que alivia o RL, alivia, não quebrar a saia com facilidade, principalmente os montadores fazem isso na explosão, onde que tem mais impacto, onde sofre mais, enfim, mais pra frente eu falo disso, tá? Acho que é isso que eu tinha que falar pra vocês, então agora nós vamos botar a mão na massa, que estão 64,5, 176.1 cilindradas mais ou menos, fechou? Então bora pro vídeo, que agora eu tenho muito trabalho pela frente, é nóis. Rapaziada, então deixa eu atualizar vocês, ah, mas antes de eu falar, muita gente me pergunta o que que é Santa Rosa e o Grande do Sul? É a cidade que eu nasci, beleza? Eu moro em Santa Catarina há 15 anos, mas é a cidade que eu nasci, fechou? A camisa tá pronta, tá, rapaziada? Eu, como vocês podem imaginar, pra quem nunca fez dar alto os trabalhos, certo? Claro que não fica também 100, 100, 100, 100%, né? Mas ficou bem parecido com o original, certo? Usei as mesmas medidas, essas medidas eu tenho anotado, então, altura, tá tudo original. E aqui eu deixei pré-pronto, não tá o desenho certo? Eu deixei 3mm maior, já pra depois ter menos trabalho e ao mesmo tempo pra depois a camisa não fechar, porque acaba fechando e tranca pistão e vira o caralho, certeza, tá? Então já tá no jeito, fechou? Amanhã eu só vou levar o cilindro pra tirar aquela, fazer o colarinho e eu coloco ela em casa, alinho ela em casa com calma e tudo mais. E aí já vai tá pronta essa parte e depois, em sequência, já vou levar pra retífico, pra botar esse pistão 64,5. Falando em pistão, eu vou pegar e fazer aquele trabalho como eu já mostrei aqui, que é, vocês vão ver depois, eu já mostrei aqui uma vez que eu vou afiar esse pistão e deixar no jeito, né? Pra deixar ele ganhar um pouquinho de velocidade e tirar esse áspero da biela. Todos esses detalhezinhos aqui, rapaziada, tudo isso aqui ajuda bastante. Talvez não ajude, vamos dizer assim, em 1000 RPM, 2000, 3000, mas quando você multiplica isso em várias e várias rotações, por várias e várias vezes, acaba tendo um ganho, certo? Então é sempre importante, cada coisinha, cada janelinha, cada direcionamento, cada afiadinha, cada coisinha, altera bastante sim num todo. Chega no final, dá bastante e acaba ganhando até bastante tempo, certo? Então é isso. Então agora, rapaziada, vou seguir com esse trabalhinho aqui e é nóis! Rapaziada, então, a bielinha tá no jeito, tá como eu queria deixar, certo? E agora nós vamos dar um pouquinho de ganho no pistão. Vamos fazer um trabalhinho nele, aqui e agora. Rapaziada, então, o pistãozinho também tá pronto, por hoje é só, só uma afiadinha aqui, pra dar aquela cortada bonita e é isso. Então eu volto com vocês aqui amanhã, pra vocês vai ser rapidão, mas eu volto com vocês aqui amanhã, pra gente dar sequência no nosso projeto. É nóis! Passando pra lembrar que dia 19 e 20 de março de 2022, terá o oitavo encontro de Motos Dois Tempos do Brasil. É o maior encontro. Eu aguardo você lá em Brusque, aqui em Santa Catarina. É nóis, rapaziada! Voltei aqui, então, rapaziada. Eu passei bastante vídeo pra frente, não fiquei filmando muito, porque eu sei que o que interessa pra vocês é ver funcionar. Isso eu tenho certeza pra mim também, é claro. Só deixa eu mostrar umas coisas aqui que foram feitas, umas mudanças, certo? Referente ao vídeo passado e ao início do vídeo. Vocês lembram que eu tinha um problema no carburador? Até quero agradecer quem mandou as dicas, opiniões e tudo mais. Eu acabei fazendo uma outra solda aqui em cima, aumentando o ângulo. Aí assim, ó, pro carburador ficar mais ou menos, que eu acredito que é esse ângulo que vai ficar o motor, eu calcei aqui embaixo, que é com cachimbinho mesmo, só pra eu ter uma noção se era isso mesmo. E aqui, nessa posição, eu já consigo deixar o carburador como eu quero. Assim ele já aguenta os 201 metros sem dar falta. Assim, ele tem a cuba bem grande e tudo mais, tá? Aqui tá tudo certinho, rapaziada. Tudo novinho, biela nova, os rolamentos são novos, retentores são novos. É, tudo zerado, realmente. Ah, eu troquei todos os rolamentos da caixa. Tudo, 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 tudo novo mesmo. Retentor, tudo zero. Aproveitei, né? Aí começaram a acontecer alguns empecilhos. Esse vídeo até, eu queria que saísse antes, mas é porque eu tive que refazer o bloco internamente. Eu tive que cortar, soldar de novo, porque o ângulo que eu fiz lá da entrada de mistura não ia ficar bom. Certeza que ia ficar. Vou ter um refiz e eu acho que agora vai dar bom sim, tá? Então seguimos aqui com a motoplati, colocadinha. V-Force 4 e deu um probleminha aqui também na minha embreagem, certo? Eu tive que mudar a haste de embreagem, fazer uma adaptação, porque eu não contava com isso aqui. Querendo ou não, esse bracinho agora pega na admissão. Então eu tive que mudar e eu acredito que vai dar certo também. Só depois quando eu colocar no chassi, botar no manetinho pra ver se vai dar certo. Então agora, agora, agora então, rapaziada, é só colocar a camisa. Só pegar e colocar a camisa e fazer os, aqueles trabalhinhos na janela de escape, tá? Porque eu coloquei a janela quadrada e tudo mais. Então fazer aquele trabalho na janela de escape do formato do desenho que eu gosto, que eu faço, que deu muito certo, fechou? Então é isso. Ah, e o pistão. Pode botar o pistãozinho, tá? O pistão daquela trabalhadinha. Aquele virabritinho também, esqueci de falar, foi soldado e tá? Pra não dar aquele problema que nem tinha acontecido antes. Fechou, rapaziada? Então é isso. Agora, mão na massa, daqui a pouco eu volto com vocês. Espero que esse motor funcionasse. É nóis. rapaziada, tá chegando o momento, então nós fazer funcionar essa engenhoca. Será que vai funcionar, rapaziada? Assim, ó, eu vou dizer um negócio pra vocês. Se vai ficar bom e se vai ficar melhor do que, do que é original, eu não sei. Eu acho, acho assim, ó, que pode, 50% cada lado. Pode e não pode. Mas, uma coisa eu sei, vai funcionar. Vai funcionar. Tenho quase certeza que vai funcionar, porque faz, botou o combustível pra dentro, nem que ela se embole tudo, mas vai funcionar. O carburador, rapaziada, eu não mexi nada, tá? A giclagem, a regulagem que tava antes no motor, né? Mesma coisa, eu não mexi nada. O gicle de alta tá 3.6 milímetros, o de baixa tá ainda com 1.5 milímetros, agulha toda alta, eu acho que tá. Então, não vou mexer em nada. Eu vou tentar fazer funcionar aí, vendo o que que dá, certo? Semi-eixo, pedal de partida, eu coloquei aqui. Rapaziada, eu coloquei porque nós vamos fazer... Eu gosto de fazer pegar no tranco, moto-plat, tá? Mas, vamos deixar o seme-eixo aqui, vamos pegar no pedal, certo? Eu improvisei meu chassi, montei de volta, que eu tinha desmontado, só pra nós botar no berço e fazer funcionar. E, quer dizer, tentar fazer funcionar, né? O escapezinho tá lá. E o respiro eu botei aqui, rapaziada, tirei de lá, passei pra cá, certo? Então, aqui foi aumentado o diâmetro de pistão, né? Foi feito camisa, foi feito as janelas, a janela de admissão foi feita, foi... Eu não sei... Por isso que eu não sei, certeza se vai dar bom, porque é uma coisa que não é própria, né? É um negócio adaptado, caseiro e tudo mais, né? Mas vamos ver, vamos ver, espero que sim. Rapaziada, então, tá montado, botei aqui no chassi, prendi lá a bobininha, até que fiz mais ou menos bonitinho, pra deixar, né? Eu não consigo deixar de qualquer jeito, enferrujado, tudo sem pintar, eu sempre gosto de dar um tapinha, por mais que é um teste, só eu gosto de deixar mais ou menos. Então, eu peguei e coloquei aqui, reservatório do Clube aqui, fiz uma gambiarra do caralho, só pra fixar, né? Só pra ter um reservatório mesmo, simulando um tanque, então, tá aqui, é... Tô com o G-Moto, então, né, rapaziada, que é o escape que eu uso, tá tudo certo. Pedalzinho, botei o pedalzinho, já botei o óleo, tava conferindo aqui, tentando lembrar, se não esqueci de nada, mas eu acho que é isso aí. E aí Se inscreva. 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 Então, se você quer fazer um projeto assim, tem que ter a teoria, mas tem que ter a prática. Tem que ter os macetes dos dois tempos, não adianta. Eu não sou melhor que ninguém, nem mais do que ninguém, mas eu tô provando que dá pra fazer um projeto diferenciado, tá ligado? E eu fiz em casa. E eu fiz em casa, não tem fresa, torno, as coisas que eu fiz no torno, tudo eu tive que correr atrás, pagar, não tem essa. Eu fiz a camisa, eu fiz a camisa. E aí, mas tá funcionando, tá funcionando, cara, que loucura, que da hora, 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 eu tô muito feliz. Então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo, não esquece de que eu venho no canal, vale seu joinha, seu like. Vou mostrar mais uma vez, olha aí, rapaziada, olha só, olha isso, que da hora, mano, que da hora, velho. E vamos arrumar essa moto, fazer protótipo, mas nós botarmos uns 201 metros, quero botar aí 4 marchas, 5 marchas, pra ver como é que vai ser. A moto tá desregulada, né, obviamente, e eu nem amaciei, tá tudo justinho, eu tô enrolando o cabo, é a vontade mesmo, tá ligado? Então, é nós, estamos juntos, e até o próximo vídeo, falou.